olá pessoal bem vindo ao meu canal receitas com a rita olha a delícia que eu tenho aqui hoje para vocês um clássico americano o famoso mac and cheese bora lá fazer essa delícia mas antes de começar a nossa receita eu queria pedir se você não é inscrito no canal se inscreva aciona o sininho para as notificações e não se esqueça de deixar o seu like então aqui vamos começar eu tenho aqui quatro colheres de sopa de manteiga que eu vou deixar derretendo aqui e eu tenho duas xícaras e meia de leite que eu vou esquentar para trazer aqui para a manteiga essa manteiga eu vou derreter porque nós vamos fazer um um creme bachamel que é a base do nosso macaroni and cheese então vamos derreter a manteiga que eu tenho aqui um quarto de xícara de farinha de trigo que eu vou colocar aqui junto com a manteiga então vamos mexendo aqui já está no ponto então vamos trazer o leite colocando ele pouco a pouco mexendo bem para não empelotar né aqui vamos mexendo quando começar a engrossar um pouquinho é a hora de adicionar os queijos o macarrão que eu uso para essa receita é o macarrão é que chama macarrão cotovelo você olha na caixinha que você tem aí e o modo de cozimento que manda a caixinha você tira três minutos porque ele tem que cozinhar para ficar assim tipo al dente porque como ele vai no forno ele vai dar o término do cozimento dele no forno tá aqui é o nosso bachamel já tá já tá engrossando eu vou adicionar aqui nele uma colherzinha de café de sal um quarto de colherzinha de pimenta do reino um quarto de colherzinha de café de noz moscada e um quarto de colherzinha de pimenta caiena que não só vai dar uma cor bonita no nosso macaroni and cheese como também vai dar aquele queque no tempero então aqui vamos mexendo colocar o resto do leite como vocês podem ver esse essa receita não tem muito segredo é uma receita simples é uma receita que fica saborosa e é uma receita flexível se você os temperos você pode colocar o tempero que você quiser tá o queijo eu tenho aqui para colocar nessa receita eu tenho uma xícara e meia de parmesão ralado e eu tenho uma xícara do cheddar branco aqui eu tenho um queijo que chama gruyere que é um queijo que aqui nós adoramos e eu vou colocar normalmente a receita pede só pelo cheddar tá você pode colocar o queijo da sua preferência e o queijo que seja um queijo cremoso tá não não coloca um queijo muito muito seco queijo fresco não funciona tá então aqui o nosso nosso bachamel tá pronto eu vou colocar o queijo parmesão aqui eu vou colocar o cheddar agora colocamos o gruyere cheese e como vocês podem ver como fica a salsa aqui agora eu vou colocar aqui o nosso macarrão aqui outra coisa opcional que eu tenho é o bacon que eu fiz ele no forno tá coloquei numa forma com papel manteiga fiz ele no forno e vou adicionar o bacon aqui eu tenho um pãozinho de forma que eu tirei a casca piquei ele em pedacinhos pequenos derreti duas colheres de sopa de manteiga e coloquei e deixei ele reservado porque esse é o topping do nosso mac and cheese e eu vou transferir o mac and cheese para uma forma aqui então vamos colocar nosso pãozinho e como eu falei eu piquei ele você pode colocar mais fatias de pão se você preferir essa receita aqui dá para quatro pessoas mas na sua casa tiver mais gente é só você dobrar receita e agora vou colocar um pouco de parmesão forno 190 graus e vamos deixar lá por cerca de 40 minutos tá dependendo de forno para forno como eu sempre digo fica de olho o pão começar a ficar todo douradinho torradinho queijo todo derretido isso aqui tá um cheiro maravilhoso gente do céu fica cremoso e ficou essa delícia maravilhoso vou botar aqui porque se não vou continuar comendo gente essa foi a nossa receita de hoje se inscreve no canal se você ainda não é inscrito se você já é inscrito meu muito obrigado aciona o sininho para as notificações e não esquece de deixar o teu like compartilhe esse vídeo pessoal ajuda o canal aqui a crescer quando você fizer essa receita você vai tirar aquela foto posta lá no instagram e me marca que eu quero ir lá te deixar os meus agradecimentos e o meu like até a próxima receita bye bye tchau tchau